Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós queremos trazer para você aqui mais uma erva medicinal. Este aqui pessoal é o fedegoso. Ele é maravilhoso, o chazinho do fedegoso pessoal. Tem ele com as vargenzinhas meia chatas e tem esse da vargenzinha comprida e roliça, mas ele é essencial para a nossa saúde, o chazinho do fedegoso. O chá pode ser feito dos ramos e das raízes também do fedegoso. Muito usado antigamente, quando as pessoas estavam com febre, tomavam o chazinho do fedegoso. Principalmente a minha mãe tirava as raízes e cozinhava um pouquinho de raízes, umas 10 gramas de raiz em meio litro de água e a gente tomava pelo menos 3 vezes ao dia. Tem que ter cuidado porque também ele é abortivo, as grávidas e as lactantes não tomar esse chazinho do fedegoso, porque pode ser abortivo também. Combate as doenças do fígado, doenças também como febres, ajuda a combater feridas, hidropesia, prisão de ventre, porque ele também é purgativo. Substitui o café, a semente dele pode ser torrada e pode ser usado também como café. Sudorífico, ele também é tônico, uso medicinal como verme-fugo, ajuda a combater os vermes. Então é tudo de bom o uso aqui desta planta. Tem a flor amarelinha, é o fedegoso e o chá principal dele é das raízes. Há muitos anos atrás, na falta do café, as pessoas tiravam a semente dele, essa aqui é a vargenzinha, está novinha, tiravam a semente dele, torrava, moía e ali faziam um delicioso café para substituir o café na sua íntegra. Então pessoal, é isto, mais uma dica para você aí do fedegoso. Não deixe de seguir o nosso canal, compartilhe as nossas dicas e receitas, porque elas também ajudam você. E um abraço a todos e até o próximo vídeo. Compartilhe!